Olá pessoal, eu sou o Chef Bueno, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E se você chegou até aqui, é porque você se interessa pelo assunto ou gosta desse tipo de conteúdo. Então, clica aqui em inscrever-se para acompanhar mais vídeos assim, beleza? E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem a ligô, que é um purê de dois queijos maravilhoso. Essa receita eu executei ela ao vivo no programa de TV, mas eu trouxe ela aqui para o canal para vocês acompanharem. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo e todos os ingredientes vão estar na descrição aqui embaixo, beleza? Então, clica aqui depois e acompanha outros detalhes. Chef Renan Bueno, agora sim, começar essa receita. Batata e queijo, gente, é o que vai ser aqui. O nome é? Aligô. Aligô, é chique, né? Com grande prazer que eu vim apresentar essa receita para vocês, pessoal de casa. É uma receita francesa, igual eu falei já, mas ela é muito simples, né? Às vezes a gente se assusta com o nome, né? Fala, nossa, coisa francesa, coisa chique, difícil. Não, é muito simples, muito fácil de fazer, com poucos ingredientes. Estou vendo aqui, ó, batata, queijo, muito queijo, muito queijo, hein? Creme de leite, sal, só. Quem faz muito essa receita é o Chef Fogaça, né? Isso, ele ficou famoso. Então, essa receita é literalmente uma receita de MasterChef aqui, né? Uma receita que ele ficou famoso por trazer ela e divulgar ainda mais essa receita, mas essa receita já existe há muito tempo, né? Na região da França lá. E hoje a gente vai aprender a fazer ela, com todos os detalhes. Bora lá, Chef! Bora? Bom, batata é o que a gente vai precisar, ingrediente Master, né? Isso, e aqui, essa batata que eu estou usando é batata conhecida como Binge, Asterix ou Rosental, né? Essa batata, não que não dê para fazer com a outra, tá? Pode fazer com a outra. Mas essa batata em especial, ela tem mais amido, então ela é mais interessante para esse preparo. O seu oligo vai ficar mais... Solta tanta água. Hã? Ela solta, não é solta, é de menos água, né? Aí o seu purê vai ficar mais liguento, então é a intenção. Então, se possível, essa batata aqui é especial e ela que vai dar um resultado diferenciado no nosso oligo. É Asterix ou? Como que você encontra? É Asterix, Binge e Rosental. Rosental, perfeito então. Aí, gente, a batata acaba sendo um pouquinho diferente daquela batata comum para fazer com que o prato fique do jeito que o chefe vai preparar aqui, tá bom? Mas igual eu falei, dá para fazer com a outra também se você não encontrar, tá? Fica tranquilo. E aí a gente vai cozinhar as batatas? Isso. Ó, a gente vai pegar, estou usando um descascador aqui, pode ser uma faca. Você vai descascar ela, tá? Normal, igual você descascaria qualquer outra batata. Você vai ver que ela é uma batata bem amarelinha por dentro. Aqui no caso, como a batata leva mais tempo para ser cozida, eu já trouxe uma parte dela cozida. Perfeito. Para a gente não perder esse tempo, porque não daria tempo. É, vai cozinhar normal, coloca sal na água? Eu coloquei apenas sal e folha de louro, para dar uma saborizada ali, tá? Então aqui a batata cortadinha, cozida, né? E a gente, eu estou usando aqui uma peneira, tá? Aqui eu tenho uma peneira e também uma colher, né? A peneira que eu já estava usando para fazer o processo, mas é uma peneira comum. Beleza? O que você vai fazer? Se você não tiver espremedor de batata, você também pode ser utilizado espremedor de batata, não tem problema, né? Porque aqui, uma coisa que todo mundo tem em casa, uma coisa mais simples, que é a peneira. Que é aquilo, né? A gente quer que você que acompanha o nosso programa, faça, né? Todas as receitas que a gente mostra aqui. Então, de repente, não é porque você não tem determinado produto aí, ou algum utensílio, que você vai deixar de fazer a receita, tá? Inclusive, isso é meu lema, né? É descomplicar a cozinha. Eu trago no meu perfil sempre receitas que parecem ser difíceis, mas eu mostro que é fácil e eu mostro para vocês como fazer. Por sinal, o chefe tá com um novo projeto, né? É, isso é isso. Tá no Instagram, tá no canal no YouTube, é isso? YouTube, Instagram, TikTok, a gente tá aí com força agora, produzindo bastante conteúdo. Minha meta agora é essa. Aí aqui, com a ajuda da colher, a gente vai passando a batata, vai espremendo ela, né? Até a gente obter do outro lado um purezinho, ó. Como você tá vendo aqui. Um purezinho sem pedaços, né? É a nossa intenção. Bem... Bem esmagadinha. Bem esmagadinha mesmo. Isso. A gente vai fazer isso aqui rapidamente. Claro que se você tiver o espremedor, tem vontade. É, acho que até mais fácil, né? Na verdade. É que isso aqui é uma coisa que eu pensei, pô, todo mundo tem em casa, né? Todo mundo tem uma peneira em casa. Opa! Muito difícil não ter, né? É difícil. Agora, espremedor de batata já tem muita gente que não tem. Então, pra ficar mais acessível, né? Perfeito. E aqui, o aligô, tradicionalmente, ele é feito com dois queijos, certo? O parmesão e o queijo gruyère, que é um queijo francês. Uhum. Eu modifiquei a receita, essa receita eu já faço faz muito tempo, inclusive eu servi no restaurante. E essa receita eu faço com mussarela, tá? Pode ser mussarela normal ou mussarela de búfala. Por quê? A mussarela, ela tem uma característica bem similar ao gruyère, que vai dar esse aspecto de puxa, né? Desliga. E é um queijo mais acessível também, né? E, particularmente, os brasileiros, a gente gosta mais do sabor dela, né? Ah, com certeza. Acho que ela tá familiarizada, né? Agrada mais o paladar de todo mundo, né? Ó, enquanto o chefe vai esmagando aqui a nossa batata, vai passando aqui a batata nessa peneira, deixando bem, bem... Lisinha. Lisinha. Seguimos aqui com a nossa receita de hoje, sexta-feira, primeira sexta-feira do ano, gente. Povo animado, vamos preparar a receita gostosa aí pra família. Final de semana chegou, nós estamos fazendo aqui o aligô. É um prato típico francês, super fácil, ó. O chefe já fez ali, amassou a batata, passou na peneira, deixou tudo bem lisinho, porque esse é o segredo, tá? Agora a gente vai colocar o creme de leite, tá? A gente vai acrescentar o creme de leite aqui, junto do purê de batatas. A gente vai deixar bem homogêneo e aí a gente vai entrando com os queijos. Ah, já vai entrando com os queijos aí. Isso. E normalmente o purê de batata a gente coloca leite e manteiga. Sim. Esse aqui nada de manteiga e nada de leite. Esse eu não vou usar leite nem manteiga, exatamente. Porque aqui, o que vai agregar a manteiga, né? Gordura, certo? Então o creme de leite já tem uma gordura bem interessante e também os próprios queijos também tem uma quantidade bem interessante de gordura. Se a gente colocar muito, vai ficar muito pesado. Pesadão, né? É. Então aqui é apenas o creme de leite, tá? Perfeito. Que eu vou mexer aqui. Ó, gente, apesar de não ter segredo a receita, a gente sempre disponibiliza o passo a passo das nossas receitas pra você lá no nosso portal Taroba News, tá bom? Então você que gosta de acompanhar o passo a passo Taroba Londrina no YouTube, também estamos no Instagram, arroba Taroba Londrina. A receitinha também vai estar disponível pra você lá, tá bom? E no nosso portal, né? Taroba News. Estamos ao vivo também no portal Taroba News, tá? Ó, o chefe já tá misturando ali a batata com o creme de leite. Vou colocar sal, pimenta do reino, normal. Uhum, dá uma temperadinha. Se você gostar de pimenta do reino, coloque, senão não tem problema. Ó, moscada também combina, chefe? Pode, pode colocar. Pode colocar? Aqui no caso eu não vou usar, mas não tem problema. Não tem problema, né? Pode utilizar, vai ficar legal. Você usou também a folha de louro pra cozinhar a batata, né? Isso, pra saborizar, né? Exatamente. Perfeito. Então, aí vai... Quando você vai saborizar alguma coisa, você tem que usar a sua criatividade, né? O seu gosto. Aí aqui, ó, você pode ver que ele tá já homogêneo. Já mudou a forma dessa massa aí, ó. A gente vai começar a colocar o parmesão, tá? A gente vai tirar o parmesão. Ai, que beleza. Todas as quantidades, tá? Eu passei, igual ela falou, vai estar disponível pra vocês no portal. Então as quantidades. Antes de você, né, divulgar suas receitas, você também as faz, pequenos eventos, quem tiver e quiser te contratar, funciona isso? É, a gente pode conversar. É, ó, pode conversar. A gente pode conversar, com certeza. Eu que tô inventando isso aqui agora pra ele. Não, não, com certeza. Eu que tô inventando esse serviço. Ainda não tem uma estrutura, né? Mas se você tiver estrutura e quiser que o chefe cozinhe na sua casa, ele vai cozinhar pra você. Olha, gente, como já mudou, realmente bem diferente do ponto. Você vê que a própria batata, ela já tem uma liga. É, já muda do ponto do purê de batata normal, convencional, né? E agora a gente vai entrar com a mussarela também, que ela vai dar ainda mais essa textura que a gente quer. Que delícia, gente. A gente vai colocando aos pouquinhos, você vai ver a textura, vai mostrar. Vai sentindo ali, né? Você vai sentir, exato. E aí vocês vão saber o ponto, tá? Enquanto o chefe vai misturando, que ele vai dar uma mexidinha a mais aí, ó. Isso. Tô vendo que tá no fogo baixo também, né, chefe? Tá no fogo baixo, sim. Sempre no fogo baixo. Paciência, paciência, não queima o teu, ah, ligou aí. Seguimos aqui com a nossa receita, ah, ligou. Comida típica francesa. É uma mistura de batata com queijo, creme de leite, muito sabor e praticidade pra você preparar aí no seu final de semana, tá? Tô colocando um pouquinho mais de creme de leite aqui, tá? Pra chegar no ponto. Olha que delícia, hein? Que bonito isso. E aí, normalmente, a lógica aqui você tá fazendo... Olha que bonito, já deu uma liga aí. Já dá pra ver o queijo que já tá derretido. Ô, Jé, o que que você serviria? Um tipo de carne? Ah, sim. Combina com qualquer tipo de carne? Olha, geralmente, como ele é um pouco mais carregado, né, tem o sal e tal, combina muito bem com carne vermelha. Muito bem com carne vermelha, pode ser um corte nobre que você preferir aí, geralmente servido no restaurante, né? É servido com mignon ou com uma picanha, enfim, um antio, mas você pode servir com a carne que você preferir. Também fica muito bom, eu já fiz um prato também com bacalhau. Porque o bacalhau com batata, a gente já tem o costume de assimilar, né? O bacalhau com batata. Ah, eu sei o que eu pensei também numa carne de panela. Ah, com certeza. Uma carne de panela. Quero ver quem não tem uma carne de panela pra fazer em casa, hein? Essa aí fica bom, viu? Mais uma dica pra você. E é isso, olha que lindo. Ó, você vai ver que você vai mexendo ele, ele vai puxando. Tem que ter força no muque. A força tem que ter no muque aí, ó. Olha, ele gruda tudinho. Ele vira uma coisa só, a intenção é fazer a liga da batata com o queijo e fazer realmente essa liga, né? Olha só, faz como se fosse um véu. Uau, que legal. Então, essa é a intenção da receita, né? Peraí, deixa eu só... O ponto é por aí? É por aqui. Mais um pouquinho. Deixa eu só ver se tá bom de sal. Muito bom. Perfeito. Aí agora a gente já pode servir. Igual eu falei, geralmente ele é servido com carne e tal, mas ele também pode ser servido sozinho, não tem problema. Um bom vinho, né? Excelente. Olha só, gente. O ponto é esse, ó. Uau, que lindo, hein, gente? É bem bonito, bem legal. Esse é o ponto, hein? Muito queijo, muita batata, muito sabor. Que delícia. Inclusive, no melhor restaurante do Brasil, né? O chefe, ele serve na mesa. O garçom vai fazer um serviço, vai levando até... Que daí é um show à parte, né? É um show à parte, exatamente. É algo que já ganha um incremento todo. Receita finalizada aqui, com sucesso, hein, chefe? Uau! Rápida essa receita. Sextou com receita fácil, prática, aqui no nosso Vitrine Revista, pra você preparar pra toda a família. Aqui o chefe trouxe somente ela, mas em casa, gente, você pode preparar aí com uma carne. Imagina eu jogar aqui, já pensei numa coisa. Uma carne com molho, né? É, a carne de panela, com aquele molhinho de mãe, de vó, assim, aqui em cima. Com cheiro verde. Hum, com cheiro verde, gente. Tá legal também, com certeza. Aí é bom demais, hein? É muito versátil, né? Como é batata, é neutro, então você pode servir com o que você quiser. Vamos ver aqui, ó. Olha, puro sabor, hein? Isso aqui, gente, agrada todo mundo, né? Crianças, adultos. Não vai, tem quem não vai gostar, então experimente fazer. E aí, aprovado? Amo queijo. Batata e queijo é uma combinação milenar aí, né? Faz tempo que a gente usa e a gente sabe que é bom, então não tem erro. Perfeito, chefe. Sabor, sal, pimenta. Hum, tudo na medida certa. Textura agradável também, né? Nossa, delícia. Ela é uma textura bem leve, porque você vai incorporando ali o queijo, ele vai trazendo uma leveza pro prato. Delícia, olha. Ele vem em uma emulsão, né? Deixa eu mostrar teu Instagram, que a gente mostrou aí o canal do YouTube. Segue lá, gente, segue lá. Mas tem Instagram, ó lá, ó. Chefe. Desculpa. Pode falar. Não, eu posto vídeo aí toda semana, né? Tô com a boca cheia, pode falar. Toda semana aí eu posto três vídeos, pelo menos na semana, mais três vídeos no YouTube. Então, é bastante conteúdo, coisas simples, coisas mais elaboradas, mas de tudo pra você aprender. Tem aquele primeirinho ali, ó. Parece ser um croque-croque ali, ó. Ah, Doritos. Eu fiz um Doritos caseiro. Ai, que legal. Ensinei a fazer aí, bem simples. Perfeito, hein? Adorei. Tá aí, então. Chefe Bueno, acompanha ele nas redes sociais, gente. Várias receitas gostosas e simples assim, ó, descomplicando a sua vida, tá bom? Obrigada, chefe. Muito obrigado. Prazer em te ver, feliz ano novo, sucesso nesse novo projeto seu aí, que você bombe e volte logo aqui pra gente, tá bom? Claro, com certeza. Um beijo. Ai, deixa eu passar aqui antes. Gente, esse negócio ficou bom demais, viu? Quem fizer, marca a gente aí, ó. Não, eu não tô com... Eu almocei hoje. Fazer que ficou bom demais. Tá bom. Tchau, tchau